Há mais de 90% de chance do fenômeno climático e oceano que é o ninho está configurado no segundo semestre do ano de 2023, quando ele passará a influenciar plenamente o clima global, afetando o padrão de distribuição dos ventos em altitude sob várias partes do mundo. Há dois tipos de euninho conhecidos na literatura científica. O euninho clássico, nesse tipo de euninho, toda a bacia do Pacífico Equatorial fica mais quente do que o normal. Além disso, as águas superficiais do oceano Pacífico na costa do Peru e do Equador, que corresponde à região do ninho 1 mais 2, também fica aquecida. E também as águas do Pacífico na região do ninho 3, 4, que fica entre as longitudes de 120 graus oeste e 170 graus oeste, aproximadamente. Esse é o chamado euninho clássico. Já o outro tipo de euninho é o euninho modoque. Nesse tipo de euninho, as águas superficiais do Pacífico na região do ninho 3, 4, que fica bem no centro do oceano Pacífico Equatorial, Conforme já frisamos, entre as longitudes de 120 e 170 graus oeste, as águas do Pacífico, nessa região, repito, ficam aquecidas. Já na região do ninho 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, as águas superficiais do Pacífico, elas ficam com temperatura abaixo da média. Há alguns impactos diferenciados entre esses dois tipos de euninho em relação ao clima do Brasil, o qual nós vamos falar no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal. Se vai, se está passando agora em nosso canal, aproveite e se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Físico e Meteorologista Rodrigo César.